Esse é um conteúdo para você que deseja aprender a tocar violão, porém diz aquela frase clássica Não tenho tempo para aprender a tocar violão Bom, olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Darezo e esse é um conteúdo que eu separei para você que acha que não tem tempo para aprender a tocar violão Vai ser uma coisa mais de consciência, tá? Eu vejo que a maioria das pessoas que eu converso sempre dizem que quer aprender a tocar violão A gente conversa, quer o sonho de criança e tudo mais Daí quando eu falo do nosso curso de violão online Que existe uma possibilidade de aprender seguindo um passo a passo As pessoas muitas vezes procuram alguma desculpa para não começar a treinar, para não fazer aula E na maioria das vezes ela coloca a culpa na falta de tempo Eu não sei se é esse o seu caso, se você acha que é uma pessoa sem tempo Esse acontecimento repetitivo das pessoas na verdade me deixou bem curioso Eu pensei sobre esse assunto, resolvi pesquisar e criar esse vídeo Como base dessa pesquisa eu usei duas perguntas A primeira é, por que as pessoas mentem tanto para si mesmo, dizendo que não tem tempo para aprender? E a segunda é, por que as pessoas querem que a gente acredite nas mentiras delas Quando ela fala que ela tem um sonho de aprender a tocar violão E nessa pesquisa eu descobri muitas coisas que eu trouxe aqui nesse vídeo para você Uma delas é tão óbvia que as mesmas pessoas têm 24 horas Ou seja, todo mundo no mundo tem 24 horas Algumas têm sucesso, outras não Eu vou apresentar os 5 tópicos mais relevantes dessa pesquisa E eu espero que após você pensar sobre isso que eu tenho para te mostrar Você toma a melhor decisão em relação a aprender violão ou não O que significa para você? O primeiro elemento que eu quero te falar é a preguiça O que tem que ficar bem claro é que o principal inimigo das pessoas é a sua própria preguiça E definitivamente não é falta de tempo A maioria das pessoas sabem que tem que fazer determinadas atividades Durante o seu dia a dia, por exemplo Não importa a sua profissão, não importa o seu estado financeiro Não importa o seu estado de saúde, se você é casado ou solteiro, não interessa Quando as pessoas podem fazer uma determinada coisa, uma determinada atividade Elas geralmente deixam isso para depois, para um outro momento E isso a gente chama de procrastinação, deixar para depois Um dos maiores vilões do dia a dia hoje é a procrastinação Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto Porque ele é o principal elemento que atrapalha a produtividade das pessoas E acontece que quando você deixa uma atividade para depois Você acaba fazendo algo naquele momento que não é verdadeiramente importante na sua vida Essas atividades são descartáveis e no fundo não vai fazer diferença no seu dia a dia E ao passar várias horas com tarefas inúteis, porém prazerosas Você se vê sem saída quando o prazo daquela tarefa principal está terminando Eu vou usar como exemplo aqui Você tem uma conta de luz para pagar Aí chegou na data do vencimento Nesse exemplo, você acaba tendo que sair de onde você está E tem a obrigação de pagar a conta Porque se você não pagar a conta, vai chegar uma multa para você Se você estourar o prazo Então você vai ao banco, pega uma fila Porque a maioria das pessoas faz a mesma coisa Por isso dá fila E isso faz com que demore ainda mais a ser atendido Gasta mais tempo numa atividade que muitas vezes Poderia ter sido feita num outro momento De uma outra forma Pagar a conta, por exemplo, pode levar horas em uma fila de banco Mas pode levar alguns segundos se você usar a internet Ou sua internet bank Mas vamos aos detalhes disso, por exemplo É só usar a internet e pagar a conta? Não, não é bem assim Algumas coisas tem que ser levadas em consideração Houve um outro momento na sua vida Que foi necessário você aprender a fazer pagamento pela internet Essa atividade sim foi importante Aprender a fazer pagamento pela internet Porque permitiu que você economizasse o tempo Todas as vezes que você ia precisar pegar uma fila do banco Então assim você percebe que existem coisas que são importantes para você aprender Como aprender a fazer um pagamento online E que é uma coisa que faz diferença na nossa qualidade de vida E outras coisas não são importantes As pessoas que não aprendem a fazer pagamentos pela internet, por exemplo Tem que passar pelas mesmas filas todo mês Ela perde uma, duas, três horas todo mês Sendo assim você acaba por fazer muitas dessas escolhas erradas E acaba colocando a culpa na falta de tempo Quando na verdade você é um procrastinador E deixa tudo para depois Então assuma isso, beleza? Até mesmo a realização dos seus sonhos Como aprender a tocar violão, por exemplo Você pode começar hoje Por que não? E as pessoas falam Porque eu estou sem tempo Bom, basta você separar 30 minutos de cada dia Para essa atividade Seja no início do dia, no meio ou no final Se você tocar violão Se isso for realmente o seu sonho É só 30 minutos E aí você já está caminhando em direção à realização Essa é uma vontade que te faz bem E não tem desculpa para você não começar hoje mesmo Caso contrário Você é um procrastinador Assuma isso Concorde com isso Ou corrija esses erros E para de ficar sofrendo a consequência disso Tá bom? Bom, um outro elemento é a insensatez Beleza? E eu posso mostrar essa realidade Nas entrelinhas de uma passagem da Bíblia, por exemplo Acontecia dois mil anos atrás E continua acontecendo até hoje E essa passagem da Bíblia Ela tem tudo a ver com o nosso dia a dia E é necessário refletir Para melhorar a nossa qualidade de vida É a parábola do rico e insensato Que se encontra na Bíblia Em Lucas 12, parágrafo 13 ao 21 E diz mais ou menos assim Alguém da multidão falou com Jesus Falou, mestre, fala para o meu irmão Repartir a herança comigo E aí Jesus falou Homem, quem que me colocou de juiz ou árbitro entre vocês? Ele fez uma pergunta E lhes disse depois Cuidado, evitem todo tipo de ganância Porque ainda que alguém seja muito rico Sua vida não é garantida pelos seus bens E contou-lhes uma parábola Que é essa parábola que eu tenho para te falar A terra de um homem rico Produziu grande colheita E ele perguntava a si mesmo O que eu vou fazer? Não tenho onde recolher a minha colheita Ele ficava pensando isso Então ele pensou Já sei Eu vou fazer o seguinte Eu vou demolir os meus celeiros E construir outros maiores E aí eu vou recolher todo o meu trigo E todos os meus bens Depois eu vou falar para mim mesmo Que eu sou muito esperto Meu caro, você tem muitos bens Muitos bens guardados para muitos anos Então você pode descansar Comer, beber, se divertir Mas Deus lhe disse Insensato Nessa noite a sua vida será pedida de volta E as coisas que você preparou De quem serão? Então assim acontece Quem ajunta tesouros para si E não é rico para Deus Essa é a passagem da Bíblia Que mostra o motivo de tanta correria Nos dias atuais A maioria das pessoas não entendem Que querem na verdade Acumular bens materiais É isso que muitas pessoas buscam Quando se escondem nas suas palavras Ah, eu não tenho tempo para isso Eu não tenho tempo e tal E na parábola a gente viu Que é importante ser rico Para Deus Mas então O que é ser rico para Deus? Aí tem uma outra passagem Eclesiastes capítulo 4 Do 9 e depois do 17 ao 19 Que diz assim Quem ama o dinheiro nunca está satisfeito com o dinheiro E quem ama a abundância nunca tira proveito dela Também isso é ilusão Aí depois a outra parte fala Conclui então A felicidade perfeita para o homem É comer, beber, desfrutar todo o trabalho Que se cansa debaixo do sol Nos poucos anos que Deus lhe concede Porque essa é sua porção Se Deus concede a um homem riquezas e bens E a capacidade de comer deles De receber sua porção E desfrutar do seu trabalho Isso é um dom de Deus Ele não vai ficar pensando muito Sobre os anos de sua vida Porque Deus lhe enche o coração de alegria Essa é a passagem da Bíblia Que diz isso, tá? Então a riqueza para Deus Está nas coisas simples, beleza? Aquelas que somos capazes de consumir honestamente Beleza? As pessoas dizem que está sem tempo Porque está trabalhando demais Dizem que está sem tempo Porque está correndo atrás, né? Faculdade, trabalho, hora extra, ausência familiar Foca em tudo que é grandioso, né? E para pagar um boleto mais caro, de repente É para comprar um carro maior Aumentar a casa, não sei É para correr atrás de uma certeza sem uma garantia E no fundo a vida passa E esses dias de descanso nunca chegam Sempre acontece algo novo E a vida segue assim, tá? Eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar Para pagar nossas contas, tá? Não estou dizendo nada disso Que a gente não tem que buscar mais conforto A gente tem que buscar conforto sim Mas não é nada disso Eu lembro que na minha época de faculdade Quando eu fui fazer o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso Eu nunca tinha tempo para ler um texto Nunca tinha tempo para nada Mas quando eu fui fazer Eu vi que eu precisava me organizar Sabe por quê? Porque senão eu não ia concluir o curso Então eu tive que separar um determinado momento na minha vida Em vez de eu ir dormir, sei lá Dez horas da noite Eu ia dormir dez e meia Por quê? Porque eu precisava daquilo para poder focar E eu descobri que quando a gente foca Os nossos esforços numa coisa só A gente consegue conquistar em muito menos tempo E eu lembro que tinha um professor Que passava exatamente por isso Ele falava Não, eu não vou fazer isso agora Eu vou fazer depois E a gente nunca tem tempo E quando a gente fala Essas coisas Ah, não tenho tempo Não tenho isso Na verdade a gente está mentindo Para nós mesmos A gente tem tempo sim A gente consegue fazer sim A gente tem que parar de mentir Para nós mesmos, tá? Eu estou dizendo Que essa correria Ela afasta Do que realmente A gente poderia fazer Muitas vezes a gente faz hora extra No serviço Achando que vai compensar Um outro momento de descanso Mas aí depois que a gente chega em casa Aí um parente Ou um vizinho Acaba pedindo um favor Você pode me ajudar aqui? Aquele momento Que era para ser um momento de descanso Vai virar uma tarefa E a vida segue assim As coisas vão acontecendo E isso é hiper normal E para muitas pessoas Nunca está bom A vida nunca está boa E essas pessoas vivem pensando no futuro E eu estou te encorajando A viver o agora Viva o presente Eu estou aqui para te falar isso Quem vive nesse tipo de correria Na verdade não se dá conta Que está abrindo mão De muitas outras coisas Quando dizem que está sem tempo Não está refletindo Tudo aquilo que puder comprar Tudo aquilo que puder juntar Não vai ser levado com você Quando a vida terminar Tá bom? São momentos tolos Beleza? Mas o que fazer então? Porque eu vim aqui E só falar o que é ruim É fácil demais Não é verdade? Então o que você pode fazer? Eu vou te dar umas ideias aqui De como virar o jogo Se você sente que sua vida está assim Porque eu já passei por isso E eu quero dividir com você A receita para o sucesso Lembrando que Sucesso é a realização progressiva De um ideal de valor Ou seja, toda pessoa Que progride em direção Ao ideal de valor Mesmo que pouco a pouco É uma pessoa de sucesso Na minha concepção Você está em busca de um sonho O sucesso tem que estar no caminho E não na chegada Beleza? É um estilo de vida Então, sendo assim É importante você dividir Todo o seu tempo Em três pilares Na nossa vida Para as coisas físicas As coisas espirituais E as coisas mentais O ser humano deve ter Esses três pilares Bem definidos Se quiser ter uma vida De qualidade Beleza? A verdadeira vida Que vale a pena ser vivida Ou seja Uma vida de sucesso Começa dividindo Esses três pilares Com bastante clareza A música Ela é tão importante Que ela está relacionada A dois desses pilares principais Ao pilar espiritual E ao pilar da saúde mental Quando na parábola Que eu mencionei É mostrado que o personagem Foca apenas No que é físico Ah, vou destruir O meu celeiro Vou concluir celeiros Maior Para poder amontoar Cada vez mais Aí a vida acaba Não vai levar a nada Porém Você consegue pensar nisso De uma forma maior Então quando Você deixa de Aprender violão Por exemplo Para tentar acumular Bens materiais Na verdade Você está deixando de trabalhar A sua saúde mental A sua saúde espiritual Para focar No bem físico Que também É importante Mas na verdade Você está trocando Dois por um Será que vale A pena mesmo Deixar de cuidar de dois Para cuidar de um só Repensa suas atitudes Reavalia O que vai trazer Sucesso Na sua vida O terceiro elemento Dessa pesquisa É o foco na mentira Você não é o culpado De verdade A verdade é essa Você não é o culpado Então muita gente Vai falar que sim Vai continuar nessa desculpa Mas na verdade É mais digno de dó Muitas pessoas Que estão vendo esse vídeo Vai pensar Quem é você Para me dizer Que eu sou culpado Ou não Se eu tenho tempo Ou não Muitos vão falar Isso Mas entenda bem Se você quer viver Em mentiras Beleza A escolha é sua Não minha Eu estou aqui apenas Tentando te ajudar A abrir seus olhos E a verdade É que não somos Ocupados de verdade Eu vou provar isso Para você Durante a vida Acontece coisas inesperadas E as pessoas mais velhas Podem falar isso Com mais clareza Para você Se você discordar Essas coisas inesperadas Podem ser muitas Como por exemplo A visita A um hospital De um colega Que sofreu um acidente Para que a gente possa Levar a alegria De viver Ao próximo De repente Ou como quando Um vizinho Pede ajuda em algo Talvez um cachorro doente Ou algo semelhante E nosso coração Se prontifica A atender Disseminando o bem Ou quando a morte Leva a algum ente querido A gente precisa comparecer Ao velório Por respeito à vida E as diferenças Que a pessoa fez Na nossa existência Esse terceiro item Ele faz Muito desacelerar a vida Pois sabem que ali É o fim da linha A morte Eu posso te falar isso Porque eu pude refletir Várias vezes Quando eu estava Em velório de outra pessoa Esses são apenas Alguns momentos Em que a desculpa Da falta de tempo Simplesmente some Ela desaparece A conclusão Que a gente chega É que levar alegria Disseminar o bem Demonstrar respeito Assim como outras coisas São muito mais importantes Do que a falta de tempo E se você pensar Nessas opções É tudo abstrato Olha só Alegria O bem O respeito Tudo isso é abstrato As coisas realmente importantes Estão nas esferas Mentais E espirituais Tudo está na hierarquia Do que realmente É prioridade Na sua vida Esses são apenas Alguns detalhes De momentos Em que nós simplesmente Conseguimos tempo A gente cria tempo Na hora Sem esforço Sem pensar muito Beleza A desculpa Da falta de tempo Não é nem opção Durante esses Acontecimentos Tá Então Não somos Ocupados de verdade 100% do tempo Que a gente acha Que está ocupando Né Mas a gente vive Nos enganando A gente fica Se enganando O tempo inteiro E isso é ruim Quanto mais você diz Que tem pouco tempo Mais você Acredita Na própria mentira Tá Essa é mais uma prova De que falar Que você está sem tempo É apenas uma desculpa Para procrastinar Na realização De seu sonho De aprender a tocar Violão Por exemplo E Bom E aí Eu te pergunto Realizar seus sonhos É uma prioridade Ou não? Tá Pensa aí um pouquinho Sobre isso É prioridade? Eu não sei É importante você pensar Refletir sobre isso Tá beleza? E aí eu te faço Outra pergunta Tá Realizar o seu sonho De aprender a tocar violão É uma prioridade Ou não? Pensa no que você está fazendo Agora Nesse exato momento Tá E reflita Se pode reservar 30 minutos Do seu dia Para aprender A tocar violão Tá Caso contrário Você não tem Definitivamente O sonho De aprender a tocar violão Então não diga Que você tem o sonho De aprender a tocar violão Tá Ou então Ou você assume Isso Ou então Você para de mentir E falar que você tem O sonho de aprender Beleza? O quarto elemento Da pesquisa É a nossa falta De iniciativa Algumas pessoas Se isolam E não sentem Força de vontade Tá A falta de iniciativa Tá no topo Desse elemento Cria muito problema Esse fato pode ser comparado Aquelas pessoas Que querem Que a lareira Esquenta a casa Mas não quer se dar O trabalho De colocar lenha No fogo Né Muitas oportunidades Aparecem diante Dos nossos olhos Tá Simplesmente A gente Vê E deixa passar E é importante Começar A aproveitar As oportunidades E viver Um dia De cada vez É importante Se dar o trabalho De colocar lenha Na fogueira Antes de sentir O quentinho Da casa Tá Se a sua vida Consiste em apenas Trabalhar Comprar Limpar a casa E dormir Você não está Vivendo a sua vida Você está apenas Existindo Tá Será que vale a pena Ocupar o seu tempo Simplesmente Por existir Eu não sei Tá Caso sim Ok Eu não tenho nada A ver com isso Tá Caso não Saiba que a sua vida Pode ser muito mais Prazerosa E interessante Com a música Tocando violão De repente Principalmente Se você sentir vontade De aprender A tocar passo a passo Tá Pode ser que No fundo Você acha que Falar que está sem tempo É bonito Tá Aí você fala Ah hoje eu estou sem tempo Beleza E aí você acha Que quando você fala assim Você acha que as pessoas Que elas pensam assim Nossa Que pessoa de sucesso Né Ele está ocupado Né Está em busca dos sonhos dele Mas na verdade Para muitos É digno de dó Tá Pois é necessário A gente ter tempo Para viver a vida E realizar Os nossos sonhos De verdade Tá Se tocar violão É seu sonho E você diz Que está Sem tempo Tá Meus pêsames Não tem como Te ajudar Para mim Você simplesmente Não gerencia Seu tempo Tão bem Quanto Quanto você acha Que Que vale a pena tocar Ou seja Você está longe De gerenciar Seu tempo bem Para mim É uma pena De verdade Tá Mas eu não posso Te ajudar Se você não se ajudar Você precisa Esse conteúdo É para te conscientizar Tá A música conecta as pessoas E muitas Das pessoas Vivem sozinhas Apenas pelo fato De não saber Tocar um instrumento E quando eu era mais novo Eu pegava violão Em todo lugar que eu ia Tinha um monte de gente Querendo ouvir E cantar Não importa se estava bom Se estava ruim A gente ia conectando A gente ia no churrasco Fazia fogueira de noite E a rodinha Era muito legal Tocava O pessoal cantava Curtir faz parte Dessa natureza Essa conexão A música conecta As pessoas Isso sem dizer Que quando você realiza O seu sonho De tocar violão Você inspira Outras pessoas A fazer a mesma coisa Eu tive um momento Na minha vida Que as pessoas Ficavam me chamando Para tocar na igreja Porque as vezes Faltavam os músicos lá Um repertório de música De igreja É tão simples Que falta na verdade A força de vontade Dos fiéis Para aprender E ocupar Aquele lugar Ali da igreja Então se você congrega Em alguma igreja Alguma coisa Sabe que esse posto Pode ser ocupado Por você Você pode ir lá E tocar Basta dar o seu melhor E aprender A tocar violão Tá Tocando violão O mundo vai mudar Ao seu redor Não precisa de você Dominar o instrumento Tá Você vai criar um ambiente Mais interativo Ao seu redor As pessoas vão começar A cantar Ou seja Não vai precisar Nem de senha De wi-fi Né E bom Continuando né O quinto elemento Dessa pesquisa É a falta de protagonismo Eu já vi casos De pessoas que Ganharam prêmios E perderam Porque tiveram vergonha De ir lá na frente Buscar Tá Isso é o que a gente Chama de falta De liderança Na nossa vida Tá A falta de ocupar O lugar principal Em nossos dias Aqui na terra Isso é importante Tá A gente tem que ser Protagonista de nossa vida E não coadjuvante A gente tem que ser líder Tem que estar na frente Você é uma pessoa Que comanda o seu destino Tá Ou que deixa Que outras pessoas Mostram O que você tem que fazer Tá Caso seja Uma pessoa Que comanda Sua própria vida A sua chance De sucesso Chegar aos 80 A 90 anos É muito maior Do que uma pessoa Que simplesmente Deixa tudo acontecer Deixa tudo na mão dos outros Muitas pessoas Acordam tarde demais E quando vem o que perderam Fica chateada Fica cheio de doença Né Quer viver o passado Muitas vezes isso acontece E a vida Se esvai Né Todos os elementos anteriores Eles estão sujeitos A esse quinto elemento Que eu tô apresentando aqui pra você Nenhum deles pode ser superado Se você não tomar as rédeas Da sua vida E procurar realizar Os seus sonhos De acordo com a oportunidade Que surge Na sua frente E a verdade é que Se você tá acompanhando Esse conteúdo até aqui Se você tá achando interessante É porque de alguma forma Você sente vontade De aprender a tocar violão É porque Às vezes você sente Que você tem um sonho De aprender a tocar E o que eu tenho que dizer É que isso nunca teve Tão próximo De se realizar Como hoje em dia Com o advento da internet Tudo ficou mais fácil Você pode aprender violão No conforto da sua casa Apenas pela internet Tá Mas pra isso é necessário Ser protagonista Beleza É isso que eu quero Que você entenda Tá Você pode simplesmente Ignorar tudo isso Que você viu até aqui E continuar a sua vida Da forma que sempre foi E daqui a 30 dias Você vai ficar simplesmente 30 dias mais velho E tá tudo bem Ou você pode tomar As rédeas da sua vida Agora E iniciar uma jornada Em direção A realização Do seu sonho De aprender A tocar violão Se isso for verdade Tá Você pode usar O nosso método Passo a passo Que a gente apresenta No Instituto Musical Da Arezzo Tá E a escolha Agora tá nas suas mãos Beleza Falta de tempo Não é desculpa Agora você sabe Que todos temos tempo Que o que manda Na verdade São as prioridades O que a gente organiza No nosso dia a dia E se você realmente Tem o sonho De aprender A tocar violão Começa agora mesmo E daqui a 30 dias Você já vai ter O seu primeiro repertório Montado É só 4 semanas Tá Seja ele de música gospel Ou música popular No violão Caso contrário Você vai continuar mentindo Pra si mesmo Beleza Mas tenha coragem Pra assumir Pra você mesmo Que você não tem o sonho De aprender a tocar violão Tá bom Tenha essa coragem Seja verdadeiro Com as pessoas Mas antes Seja verdadeiro Com você mesmo Pra que você não se frustre E não acredite Que não é capaz Tá Eu acredito em você Você é capaz De aprender Tá Então A prova disso É que eu reservei Meu tempo Pra pesquisar Separar esse conteúdo E te conscientizar De que você tem tudo Pra aprender A tocar violão E muitas vezes Pode se esconder Atrás do que você acha Que é falta de tempo Mas como a gente viu aqui Não tem nada a ver Tá Você precisa De três coisas Pra aprender A tocar violão A partir de agora Tá Primeiro Assuma as redes Da sua vida Seja um líder Dos seus próprios Passos Beleza Segundo Reserva 30 minutos Diariamente Para realizar Seu sonho No início No meio No final do dia Onde você vai estudar Violão Tá E geralmente Esse tempo Vai estar ocupado Por uma tarefa inútil E terceiro Começa agora Porque se você deixar Pra depois Você vai estar assumindo Agora Que você é um procrastinador De seus próprios sonhos Assim como eu comentei No meio Desse conteúdo Acesse aí o botão Do lado Ou abaixo Desse vídeo Que eu vou deixar Mais explicações Mais informações Sobre o nosso treinamento De violão Online Tá Assiste o vídeo Explicativo Confira as garantias De resultado Os bônus E eu tenho certeza Que você vai tomar A melhor atitude Nos vemos dentro Do treinamento De violão Tá bom Eu sou o Daniel Darezo E até lá Tenho certeza Que você vai ter sucesso Aí no seu passo a passo Pra aprender A tocar violão Com esse método Tá bom Um grande abraço E até a próxima Se você gostou Desse conteúdo Estiver vendo aqui Pelo YouTube Desce aí Deixa o seu like Aqui clicando no joinha Em seguida Se inscreve no nosso canal Caso você não seja inscrito E pra receber os nossos vídeos Em primeira mão Clica no sininho E ativa aí As notificações Beleza? Tchau 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 Tchau